Música 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 Ai puta, que pariu! Música Eu não pensava Era mais foda do que eu imaginei Ih, tem travassagem! Olha a minha bunda, porra! Passa pela bunda. Vai rasgar meu vestido. Você nunca se perguntou. Deve ter um monte de gente me vendo pelo lado de dentro. E aí, tudo bom? E aí, como você? Tudo tranquilo? Para de filmar meu peso. Você está se sentindo bem? Eu estou se sentindo bem. Acho que a gente ajustou, está perdendo peso. Estou me sentindo menos cansado. Estou perdendo peso, mas acho que estou perdendo massa junto também. Ou enfim, estou ganhando massa. Estou se sentindo um pouco mais cólica? Não, não me senti mais cólica. Nas duas últimas vezes eu não senti. Engenharia, que você não foi para mim. Adorei. Até agora é minha preferida. Acho que você me mandou as oito guias. Se for uma delas, eu tiro. Esse make-off vai dizer muita coisa, fez todas as tretas necessárias para que essa coisa funcionasse. Essa gassa funcionasse hoje, não é, Ollie? Vai ficar lindo. Se eu pudesse...